Perder peso e ganhar resistência, combinar duas coisas muito importantes. Primeiro, o treinamento da resistência cardiorrespiratória. A caminhada, corrida, natação, bicicleta, são excelentes alternativas. E depois, você tem que incluir os exercícios de fortalecimento muscular. A musculação, a ginástica localizada, alguns exercícios do pilates, são excelentes alternativas para você fazer essa excelente combinação. Diminuir o peso e ganhar músculo. Diminuir o peso, ganhar músculo. Muita gente tem muitos motivos para frequentar uma academia, né? O professor Mauro fez uma pesquisa recente aí, ouvindo 13 mil pessoas, 13 mil pessoas, né, professor? 13 mil pessoas. Que estavam na academia. Perguntaram, por que você está vindo aqui? O que você está procurando? A maioria, é claro, queria perder peso. E aí, inspirados, a gente se inspirou nessa pesquisa do professor para fazer uma enquete na nossa página na internet, g1.com.br bem-estar. g1.com.br bem-estar. É porque emagreceu, né? Fez exercício, emagreceu, mas o certo é assim. Vamos lá, o que leva você? O que leva você a fazer exercício? Vamos ver a resposta. 49%, quase metade das respostas, perda de peso. Ótimo. Depois, 27% sensação de prazer e bem-estar. Excelente resposta. 13% condicionamento físico. E 11% ganho de massa muscular. Fica forte, bacana. É interessante, né, Fernando? Porque o que nós estamos vendo é que o bem-estar está entrando na vida das pessoas. Agora, as pessoas também usam exercício porque elas não são satisfeitas com a própria imagem corporal, né? Isso. Você sabe que foi uma outra pesquisa que eu fiz, muito interessante. As pessoas olham no espelho e têm uma visão, que eu chamo da aparência física, só que a sensação é diferente. Que é como que ela se sente com o próprio corpo. E é muito interessante porque as pessoas têm uma imagem bastante distorcida do próprio corpo. Então, antes de dar uma resposta, é o seu caso? Qual nota de 0 a 10 você se daria hoje? Sabe qual é a média da nota das pessoas? Fala, professor Mauro. 5,9. 5,9. E um detalhe muito interessante, você que está nos assistindo. As pessoas acima de 60 anos são aquelas que têm a melhor autoimagem. 6,4. 5,9 quer dizer que a maioria das pessoas passaria de ano raspando. Raspando. Vai ter que fazer recuperação do próprio corpo. Principalmente o pessoal de 20 a 30? De 20 a 30. É muito interessante. As pessoas de entre 20, 30 e 40, que é o grande público que frequenta as academias, os clubes, essas pessoas têm autoimagem com a nota mais baixa. E a gente fica pensando assim, puxa vida, essas pessoas olham no espelho e são tão bonitas. Estão na academia, estão no clube treinando, porém, ao perguntar, eles têm uma imagem distorcida. Têm uma distorção de imagem corporal. É um desafio muito grande para quem se exercita tentar mudar essa imagem corporal. O bom é que a tendência é melhorar. Os mais velhos se acham melhores, né? Só uma coisinha, professor. O internet, vamos acompanhar aqui. A Karine, por que saímos com dor muscular quando fazemos exercícios pela primeira vez? É até bom essa dorzinha, né? Ela não é recomendada. Mas é uma dor de dever cumprido, né? Gostosa, né? Gostosa. Veja, Fernando, antigamente a gente falava assim, no pain, no gain. Se você não sentir dor, não funciona. Não é bem assim, né? Essa dor que você sente no dia seguinte é porque o seu corpo foi submetido a um exercício diferente. Por exemplo, se você saltitar ou correr, os seus músculos, eles estão alongando e contraindo. Isso é o que a gente chama da dor tardia, a dor no dia seguinte, que deve desaparecer depois de dois ou três dias. Então, é a dor pós-exercício, tá? Isso é comum acontecer. Mesmo atletas e pessoas que treinam, quando fazem um treinamento novo, eles sentem dor. Então, nessa situação é assim, quando o músculo, por exemplo, se eu estou saltando, né? Quando eu piso no chão, os músculos da barriga, da perna, do gastroquinema, eles estão alongando. Só que eles estão contraindo. A gente chama isso de força excêntrica. Esta é a situação mais dolorosa para o músculo. Então, quem sente dor, seguramente fez um treinamento de força, que a gente chama de força excêntrica. O músculo está alongando, porém contraindo. Então, você tem microtraumas. Esses microtraumas são bons, porque esse microtrauma vai fazer com que seu corpo regenere e crie uma adaptação lá na frente. Em algum momento essa dor chega a ser perigosa ou não? Veja, é muito importante a gente analisar assim. A dor, no dia seguinte, se ela for muscular, dois, três dias ela desaparece. O que nos preocupa é quando é uma dor articular na coluna, que ela fica uma dor crônica. Então, você tem a dor aguda na hora do exercício, aquela sensação. E no dia seguinte, se essa dor perdura por três, quatro, cinco dias e ela fica recorrente, tem que prestar atenção, procurar um especialista, porque provavelmente a dose do exercício foi excessiva. Agora, qual exercício fazer, hein? Qual exercício combina com você? Tem algum exercício que você gosta mais? Tem algum que você gosta, pelo menos um pouquinho, assim? Vamos ver para que servem os exercícios. Aqui está o nosso ranking dos exercícios hoje. Então, primeiro, vamos lá. A gente está falando aqui de um exercício que serve para emagrecer. Porque a maior parte das pessoas quer isso. Exatamente. Perder peso. Qual é o exercício que serve para emagrecer? Ó. Está o nosso bonequinho lá fazendo uma aula de step. De step. Então, veja, você que quer emagrecer, os exercícios chamados aeróbios, o step, a caminhada, a corrida, a bicicleta, aqueles exercícios que solicitam uma grande quantidade de oxigênio. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. E eles têm um alto gasto calórico. E esses exercícios, eles utilizam a gordurinha como fonte de energia. Os aeróbios são excelentes. Agora, você pode combinar também com os exercícios de força. Comece com os exercícios aeróbios, com o step, ou caminhada, ou corrida. Aquilo que você mais gosta. Que aumenta a frequência cardíaca, que mobiliza as gordurinhas como fonte de energia. Essa é a ideia. Isso é bom, hein? Agora, tem muita gente que usa exercício físico para relaxar, para esquecer o trabalho, para esquecer o marido em casa, as preocupações com os filhos e tal. Qual é o exercício ideal para relaxar? Se é o seu caso, você pode fazer... Ah, as técnicas de alongamento, os alongamentos são excelentes. Veja, quando o seu músculo fica tenso, por alguns fatores, estresse emocional, a tendência, Mariana, é seus músculos ficarem tensos e contraídos. Então, você precisa fazer o quê? Dar estímulo para que ele relaxe. Então, as técnicas de alongamento, alongamentos suaves. Existem os alongamentos para melhorar a performance. Esses provocam dor também. Às vezes, as pessoas fazem uma aula de alongamento e sentem dor no dia seguinte. Aquela dor que a gente falou, porque o alongamento intenso, forte, ele provoca também microtraumas. Daí, você não relaxa tanto. Não, ele não relaxa. Aí, você acaba ficando tenso. Então, os alongamentos são muito importantes. Outras técnicas, a massagem, os exercícios respiratórios. Agora, é interessante, tem pessoas que relaxam correndo e fazendo musculação. Exatamente, fazendo exercício aeróbico. Exatamente, ele está muito tenso, então ele precisa relaxar emocionalmente. Então, ele provoca um estresse no seu corpo, aumenta a produção das beta-edorfinas e sai lá relaxado, fadigado e relaxado. Mais um exercício, é o seu caso? Você quer corrigir a sua postura? Está com uma postura meio assim, acabada, detonada? Qual é o exercício ideal para quem quer ficar... Olha, o Deli até se corrigiu ali na cadeira. Vamos ver. Quem é que não quer ficar com uma postura melhor, né? Pode ser? Olha, Mariana, a ioga é uma excelente alternativa, as posturas. Você... O que acontece com a postura? Os seus músculos ficam encurtados e tensos, então você se fecha. O que eu preciso fazer? Alongar e fazer o ajuste postural. Ioga, pilates, aulas de alongamento e um detalhe, muitas vezes a pessoa tem uma alteração postural porque tem um músculo que está fraquinho. Então, ele precisa fortalecer também. Por isso que a ioga, o pilates, eles combinam essas duas situações. São excelentes para você melhorar a postura. Existem as terapias corporais do tipo RPG, aí já são técnicas específicas no aspecto terapêutico. Oi, avaliação é fundamental. Hoje a gente usa avaliação física, avaliação postural, avaliação ergométrica. Nós temos feito a avaliação funcional e nós descobrimos, Mariana, um aspecto muito interessante. 80% das pessoas que entram nas academias não têm os padrões básicos de movimento. Eles têm dificuldades para agachar, para avançar. Então, essas pessoas precisariam ter um programa mais adaptado a essas características. Quantos por cento? 80%? Eu já avalei quase 5 mil pessoas nos padrões de movimento, no agachamento, no avanço, no exercício de equilíbrio. Então, é muito interessante. Num futuro, os programas das academias deverão mudar para atender essas dificuldades que o professor muito bem levantou. Numa boa avaliação, você consegue identificar esses desequilíbrios, professor. Nós temos desequilíbrios musculares e temos assimetrias. Então, os estudos mostram. Se você tem desequilíbrio muscular e assimetria, você tem grande chance de se machucar no exercício. E as pessoas falam. Vamos ver mais um exercício aqui. Você quer melhorar o seu condicionamento físico? Como fazer para melhorar o condicionamento físico? Está boa essa música de suspensão, gente. Isso é uma posição de balé. Uma posição de balé. Veja, o condicionamento físico, quando nós falamos em condicionamento físico, Maria, nós pensamos em resistência, em força, flexibilidade. Para os idosos, a coordenação motora. Com o passar do tempo, o nosso cérebro, ele vai desligando nas conexões nervosas. Então, quando eu penso em condicionamento físico, dependendo da idade, eu penso também na coordenação motora. Por isso que dançar, hidroginástica, ajudam bastante no condicionamento físico. Então, você combinar os exercícios de fortalecimento. Se você tem ideia que o seu condicionamento físico está mais baixo na resistência a cardio, trabalhe o coração. Se você percebe que é estética e você precisa melhorar o condicionamento físico nos músculos, faça musculação. Mas combine. O segredo para o condicionamento físico é combinar técnicas. Esse é um bom exercício. Nós estamos aí percebendo uma preparação para fazer um agachamento, um avanço, um polichinério, que são bons exercícios de condicionamento físico. E uma dica para você hoje, os personal trainers, as academias, os programas de condicionamento físico, usa o Circuit Training, que é um programa que combina vários exercícios numa mesma sessão de treino. Você treina o coração, você treina os músculos e você treina a flexibilidade numa mesma dinâmica. É uma boa alternativa essa. E também dá para fazer em casa, né, Delia? Dá para estimular. Atenção, colesterol alto e problemas com diabetes. Qual é o exercício indicado para você? Está correndo o nosso bonequinho agora. Olha aí, Mariana, veja, isso é muito interessante. Caminhar não custa nada. O professor Delia tem falado aqui, eu tenho acompanhado o programa, falando sobre os benefícios dos exercícios aeróbicos. Uma dica para vocês, muitas pessoas, isso a gente pesquisou também, muitas pessoas começam a se exercitar e são portadores de hipertensão e não sabem, e não sabem. Agora, existe uma hipertensão muito perigosa, que é a hipertensão reativa ao exercício. Nós verificamos que cerca de 20% de um grupo que nós estudamos, eles tinham hipertensão reativa ao exercício. Eles eram hipertensos, porém a pressão subia quando eles se exercitavam na esteira ou na bicicleta. Estas pessoas têm que se exercitar monitorizado por um médico e por um profissional. Então, veja, colesterol, diabetes e hipertensão, o exercício aeróbico e a musculação vai ajudar a melhorar os níveis de açúcar no sangue, ajudar a controlar a insulina e o exercício ele é hipotensivo. Na hora que você treina, a reação do exercício agudo é, sobe a pressão, normal, e depois o efeito agudo é diminuir a pressão arterial. Porém, faça um exame ergométrico, faça um controle de pressão. Procure um médico antes de começar a se exercitar, né? Antes de começar, essa é uma dica interessante. Última! Vamos ganhar músculo. Quem não quer ficar mais musculoso, mais durinho, mais firme, menos flácido? Ó, bom, essa é a velha e antiga musculação, sabe, Mariana? É muito interessante, as pessoas acham que ganhar músculo é treinar muito. As pessoas que ganham muito músculo, eles não treinam muito. Ganhar músculo é 30% de treino, 60% de alimentação e 10% de descanso. Às vezes as pessoas querem ganhar músculo e treinam hoje, treinam amanhã. O músculo, ele cresce quando descansa. Quando você está treinando, você tem o catabolismo, você cataboliza, você destrói a musculatura. Quando você come e você descansa, o seu músculo regenera. Se você quer ganhar músculo, preste atenção. Não precisa treinar muito. Os fisiculturistas, eles treinam uma hora e meia. Muita intensidade e muita qualidade. E às vezes as pessoas treinam, treinam demais, comem errado, não comem carboidrato e acabam o quê? Porque catabolizando, eles acabam fazendo a musculação, fazendo o aeróbico, quer ganhar músculo. E na verdade, eles estão consumindo a massa muscular. Esse é um erro clássico. Uma coisa para se movimentar. Notícia boa, não pode faltar, Mário? Qual é a notícia boa? Hoje é sexta-feira, mas dirija com cuidado, hein? Cuidado com a neblina, com as pistas escorregadias. Cuidado na direção e se cuida também. Espalhe as dicas do bem-estar dessa semana. E a gente se vê de novo na segunda-feira. Até lá. E a gente se vê de novo na segunda-feira.